Galera, tenho jogado muito o Embernic RG35XXSP, como já fiz vídeo aqui no canal, fiz um vídeo de unboxing no primeiro dia que eu peguei esse carinha aqui. E como vocês sabem, ele é bem legal, bem poderoso, roda até Dreamcast, roda Nintendo 64, roda alguns jogos de PSP, roda bastante coisa, tem bastante coisa que você consegue jogar aqui e consegue se divertir bastante. Então hoje resolvi fazer um vídeo, depois de, eu acredito que estamos aí duas semanas, um pouquinho mais de duas semanas, que eu estou com esse device aqui comigo, esse videogamezinho aqui comigo. Então eu quero falar pra vocês o que eu achei de pontos positivos, pontos negativos, o que eu penso sobre esse dispositivo. Bom gente, vamos começar falando dos consoles aí, eu vou ligar ele aqui. Os consoles, ele roda, como falei, PSP, Dreamcast, Playstation, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy, o normal né, o Gamer é Game Watch, ele roda PC Engine, ele roda muita, muita coisa, acho que Nintendo 64, alguns jogos do Nintendo DS também, ele roda, tudo isso ele funciona muito bem, roda tudo muito bem. Então, logo de cara, eu já vou falar pra vocês a minha primeira crítica, aqui logo no primeiro console que vocês veem aqui, é o PSP né, e muitos jogos de Neo Geo né, Arcade, muita coisa legal que ele roda, mas logo o primeiro é o PSP, eu tive problemas e ainda estou tendo problemas com o PSP. Não são todos os jogos que rodam perfeitamente, alguns jogos tem aí algum delay, algumas travadas e não roda na velocidade normal, por exemplo, um deles aí é o Tekken 6, é, ele roda muito lento, eu já tentei fazer algumas configurações, já mexi, mas pode ser que por conta do meu nível de capacidade de inteligência, eu não consegui resolver os problemas que encontrei. O Reed Racer aqui, eu consegui jogar ele, algumas vezes ele dá umas travadas também, mas o meu problema maior é com o Tekken tá, não consegui fazer rodar, eu não sei se tem alguma outra configuração, ou uma outra BIOS que você consegue colocar, não sei o que fazer em relação ao PSP ainda. Não tive problema para jogar Dreamcast, a performance roda legal, todos os jogos que eu tenho aqui, né, tenho jogado bastante Dreamcast, Soul Calibur roda muito bem, perfeitamente, roda tranquilo com Marvel vs Capcom, também Daytona USA, Crazy Taxi, entre outros jogos também do Dreamcast rodam muito bem. Sem falar que Playstation nunca tive nenhum problema com nenhum jogo de Playstation que tem aqui, então nenhum jogo de Playstation que eu tenho aqui, eu tive qualquer problema para rodar, ele tem até uma possibilidade de você subir a qualidade gráfica, né, você consegue colocar um pouco mais de melhoria na qualidade, é tipo um hack, né, uma forma da emulação para ficar mais bonito, e eu coloquei, ativei aqui no meu Embernic e não tive problema nenhum, a imagem fica muito legal, e dá para você jogar bastante por várias horas, não tive problema nenhum com o Playstation 1. Neo Geo também não tive nenhum problema com nenhum título de Neo Geo, e Game Boy, não preciso nem falar, né, gente, se ele está rodando legal o Dreamcast, Game Boy Advance, por exemplo, roda muito bem, fiz alguns testes de alguns jogos de Game Boy Advance, Super Nintendo roda muito bem também, roda muito legal, tanto o Game Boy Color, o Game Boy Normal, e o Nintendo 64, pessoal, o que que acontece? Como vocês sabem, esse aqui não tem o analógico, né, como vocês podem ver, não tem o analógico aqui, então eu tive que meio que fazer uma adaptação para que toda vez que eu fosse colocar para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo, qualquer coisa, que eu configurei para que esses botões sejam, tipo assim, simulem um analógico, então eu consigo jogar Mario Kart 64, estou conseguindo jogar tranquilamente, tem alguns outros jogos de Nintendo 64 que eu estou testando, também tive esse problema com o jogo de Dreamcast, tá, Daytona USA, aconteceu de que eu não conseguia, de jeito mesmo, configurando desse jeito, e eu tive que trocar a configuração de Core lá da, que estava sendo usado nesse device, por isso, eu precisei fazer umas configurações, mas aí funcionou, está funcionando, normal, estou jogando aí, mas eu gostaria que fosse, né, padrão, assim, se eu comprasse, e eu tirasse da caixa, e eu não tivesse que fazer nada, porque esse meu review, pessoal, que eu estou fazendo, é da OS Stock, né, o sistema operacional Stock, do jeito que vem da caixa, então eu tirei ele da caixa, e ele vem aqui perfeitamente, tá, eu não quero ter que fazer nada, pensando numa pessoa leiga, nem todo mundo gosta de ficar mexendo, colocar no computador, coloca o cartão SD, faz alguma configuração ou outra, tem gente que não gosta, só quer tirar da caixa e jogar, então, muita coisa eu consigo jogar, mas algumas coisas eu tive que, meio que quebrar a cabeça aqui, para resolver, então, voltando para falar do PSP, gente, a melhor coisa para você jogar no PSP hoje em dia, é no PSPzinho, eu sei que está cada vez mais difícil encontrar um PSP aí, em bom estado, mas eu ainda acho que vale muito a pena, já até fiz vídeo aqui no canal falando se o PSP vale a pena, e para mim, na minha opinião, vale muito a pena, então, para os outros consoles, eu não tive problema nenhum, como disse para vocês, estou rodando, está rodando tudo muito legal, estou até zerando o Chrono Trigger aqui, estou tentando zerar ele, o Chrono Trigger do Super Nintendo, bom, outra coisa legal desse device também, é que ele tem duas entradas para cartão de memória, então, você consegue colocar, se quiser colocar o sistema operacional em um cartão, e colocar os jogos na outra, você também consegue, gosto muito desse design dele ser colorido, assim, de transparente, eu gosto dessa vibe transparente, uma vibe lá, anos 99 e 2000, gosto bastante dessa vibe, e eu tenho que falar agora para vocês um ponto negativo, está vendo aqui que ele tem uma saída de fone de ouvido, né, eu comprei esse fone de ouvido aqui, fone de ouvido simples, tá, bem simplesinho, comprei o mais simples possível, porque eu pensei assim, bom, se tiver microfone, né, que o microfone tem três risquinhas pretas aqui, né, falei, bom, se tiver com microfone, pode ser que dê incompatibilidade, né, que ele só aceite fone de ouvido, comprei o fone mais simples que encontrei aqui para comprar, e coloquei nele, e o som, a qualidade é muito ruim, muito ruim mesmo, muito baixo, qualidade é muito ruim para o fone de ouvido, eu até desisti, não estou usando fone de ouvido, só se eu estou, assim, de madrugada jogando com a minha esposa do lado, mesmo assim, fica no volume máximo, mesmo assim, é muito ruim, já tentei vencer na entrada, mas não é, e testei o fone de ouvido em outras coisas, e o fone de ouvido funciona normalmente, então, esse aí é um defeito, outra coisa também que é complicado, no Marvel vs. Capcom, por exemplo, do Dreamcast, a gente precisa usar esses botões aqui, esses botões L e R, para poder fazer os especiais, ou chamar os outros personagens, e aí, se você jogar aqui por um tempo, e para ficar apertando esses botões de trás aqui, é meio complicado, pode incomodar um pouco depois de algumas horas. uma outra coisa legal também, é que tem entrada HD, saída, né, saída HDMI aqui, que você pode ligar esse device na televisão e jogar lá pela televisão perfeitamente, e aí você pode controlar por ele, mas, por ele também tem a função de ter Bluetooth, você pode pegar um controle qualquer que você tem na sua casa, de Playstation 4, de Playstation 5, até esse aqui que eu fiz um review aqui no canal, né, desse controle, recebi esse controle aqui Bluetooth, tenho usado bastante ele para jogar, e aí você conecta e coloca na televisão e esteja feliz, cara, você coloca um cabo USB tipo C aqui para deixar carregando em algum USB, seja na televisão ou no Playstation, e segue a vida, você consegue ter um bom tempo de diversão, né, a bateria também dura bem, gostei bastante da bateria, dura bem legal, e, basicamente, eu tenho mais pontos positivos a dizer do que pontos negativos sobre esse dispositivo. Tenho me divertido bastante, eu gostaria que fosse um pouco mais intuitivo algumas coisas, mas, como falei, isso aí é da capacidade e inteligência de cada um, a minha não é muito alta, então, eu, às vezes, quebro a cabeça para resolver algumas coisas, mas tenho gostado bastante desse dispositivo, tenho gostado muito, tenho jogado muito para mim, ele é o meu favorito atualmente, ele é o meu favorito, gosto muito desse formato dele, dele fechar assim, eu acho muito legal, me lembra aí o Game Boy Advance SP, uma coisa que era muito cara na minha época, não tinha como ter, e hoje em dia, né, não existem mais esses devices dessa forma, só fazem assim, né, Embernic, né, o pessoal lá que criou esse tipo um retro game aqui, né, mas gosto bastante, tenho me divertido bastante com isso aqui. Então, se você tem dúvidas se você deve ou não comprar um dispositivo desse, eu vejo mais pontos positivos do que negativos nesse momento, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui!